O ronco tem cura? Marinalva, muito obrigada pela sua pergunta. Sim, o ronco tem cura, porém tem um detalhe muito importante. O ronco é um distúrbio respiratório que está indicando que você está respirando com dificuldade e que você pode parar de respirar a qualquer momento entrando no quadro de apneia do sono. Portanto, o ronco funciona como um alarme alertando você ou que está próximo de você que você está tendo dificuldade para respirar. Portanto, não basta comprar um acessório, um dispositivo desses que são vendidos pela internet que fazem parar o barulho, mas não tratam o problema respiratório. Esse é o detalhe. É como se tivesse um carro sendo roubado. Alguém vai lá e corta o alarme e o carro continua sendo roubado. Não resolveu o problema. Então, se você está tendo dificuldade em respirar durante a noite, ou melhor, se você está roncando significa que você está tendo dificuldade em respirar durante o sono. E aí você acorda irritada, cansada, acorda com perda de concentração, sonolência de urna, sonolência quando dirige, enfim, tudo isso fruto de uma noite mal dormida, de uma noite com baixo nível de oxigênio no sangue e no sistema nervoso central, devido a uma respiração inadequada. Então, se você tem esse quadro, está roncando, está tendo o quadro de apneia do sono, o que eu recomendo? Procure um profissional especializado para poder tratar esse distúrbio respiratório e resolver esse problema pela raiz. Não só tirando o barulho do ronco, claro, tirando o barulho do ronco também, mas tratando aquilo que está causando o barulho. Eu espero ter te ajudado. Para você conhecer mais sobre o ronco e a apneia do sono, os tratamentos, eu te convido a visitar meu site, doutorpaulocoelho.com.br Mas tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.